Fala galerinha, beleza? Primeira vez que eu vou testar a facecam E tô trazendo um jogo de terror aqui pra vocês Vamos ver como que fica né O jogo se chama Investigating Haunter Ou Haunter Investigation, agora eu não lembro Eu sei que eu vou deixar o site do jogo que tem download dele Pra vocês aí na descrição E vamos lá né velho Vamos ver o que vai dar Sei que eu já tô num cagaço aqui Esse cara é uma lesma mano Esse cara é uma bosta Uma lesma Deixa eu ver, apertar F Ai cacete Susto velho Já fiquei no medo aqui já Pera aí, olha que merda mano Que merda é essa velho E pelo que eu sei Se jogar é aleatório Ou seja Não importa quantas vezes você jogue Você sempre vai tomar susto Porque Não vai ser o mesmo Mesmo lugar Que o bicho vai aparecer Então qualquer porta que eu abrir Que eu tô cagando de medo Ai cacete Que porra foi essa Dá pra abrir essa porra aqui Não abre Não tô conseguindo abrir não Deixa eu ver Achei a chave Caraca mano Esse barulho É muito chato Peguei a chave Vamos lá Ai que cagaço Cagaço de olhar Tapete bonito Casa de pobre Só tem um tapete Odeio olhar Para os lugares Não dá mais janela Ai Ai Ah não Não quero velho Não quero jogar Ai 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 Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo O carinha é uma lesma Velho Ai que porra é essa Tô com medo Tô com medo Tô com medo Caraca mano Tô com medo de olhar Velho Pera ai Mano Mano Eu tenho que ir pra lá Ah que bosta Que bosta Puta que o pariu Puta merda velho Que susto Tá merda Pera ai Porra Caraca Nossa velho Susto velho Caraca Tem alguma coisa ali Tem um negócio ali velho Acho que não vai dar pra vocês verem ai Mas tem um bagulho ali cara Não dá pra vocês verem Porque fica escuro no youtube Mas Tem um bagulho ali cara Ah Que cacete Tô no cagaço Eu não vou jogar até o final essa merda Vou jogar só um pouco Só pra ver como fica a face cam Eu já tomei um susto do cacete Já aqui né Que abro Não abre aqui Abriu Oh cacete Que medo velho Puta merda Beleza Vamos lá Pegar aqui o disco Bem da hora isso Ai 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 Não tem nada Vamo lá Puta merda Mano Tá foda Pra cá agora Vamo lá Tô suando cara Não dá Não dá Não dá Não tá dando Pra abrir essa porta Vou ter que descer lá E colocar o O disco lá Na vitrola Lá E o cagaço De descer essa merda Cara Vamo comigo Pessoal Deixa eu sozinho Aqui não Puta que é o pariu Vou fechar o zóio Mano Fechar o zóio E ir pra frente Tô no maior cagaço Isso aqui velho Puta que pariu Puta que pariu Pera aí Será que aquela merda De fantasma Não pode ir Atravessar as paredes Ou dessa Esse olho aqui Olhando pra mim Que o fantasma Pode atravessar a parede Então ele pode vir De qualquer lado Diagonal Atrás Pra frente Não tem jeito Vixe Velho 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 Capeta Tá entre nós Ah meu deus Meu deus Que porra é essa Legal Uma luz Vou é cair fora Daqui Velho Eu é que não vou ficar Nessa luzinha aqui Não Velho Ah Droga Droga Que que é isso Velho Isso aqui Não tava aqui Antes Tá Essa merda Não tava assim Você acha que eu não ia Ver uma porta Cara Impossível Não tava desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá Né Velho Cagaço De sempre Vamos lá Velho Tô num cagaço Que lindo Puta Aqui é o pariu Tem umas fumaça Aqui Velho Ai Cacete Que merece Puta Ah Será que dá pra sair Dessa Dega Desse inferno Não dá Velho Não dá Será que dá pra pegar Isso aqui Aê Legal Será que eu pato Agora Não prestou nada Não prestou pra nada Bem Aqui não tem Nada Além daquele bagulho Que apareceu lá Vou sair Vou cair fora Daqui Essa música Irrita Pra cacete Provavelmente Como é Você faz as coisas Aqui E novas portas Se abrem Aquela porta Que eu não tava conseguindo Abrir Deve ter É Agora deve ter Aberto Né Olha o cagaço Olha o cagaço Que eu tô Caralho Vou fechar O zóia Agora Não sei nem Onde eu tô Agora Eu sei que eu tô Andando pra frente Tô com o zóia Fechado Abri o zóia Agora Velho Deixa eu ver Ah Deixa eu ver Ah Beleza É Como eu disse Abriu a porta Então Vamos lá Ah Que que é aquilo Velho Que que é aquilo Velho Não pode Não pode ser Merda é aquela Tem um bagulho ali Mano Tem um bagulho Futulando ali Do lado Do negócio Brilhando Caralho Mano Essa merda Vai me dar susto Cara Ai caraca Que porra é essa Tá se mexendo Tá se mexendo Velho Velho Tá se mexendo Velho Sumiu Sumiu Opa Ode dia Finalmente Eu acho que acabou Então a demo Tá até acabado É Esse download Na verdade É uma demo Né velho É Acabou Eu não sei Se o jogo Vai custar Alguma coisa Ou se Vai ser um jogo Indie Só disponibilizar Uma demo Aí Mas Espero que vocês Tenham gostado Da face cam Mesmo estando De máscara Vocês não sabem Por que eu Eu Coloco essa máscara Eu explico Depois Beleza Mas por favor Velho Eu tô com dor de cabeça Agora Por favor Dá um favorito E um gostei Aí Porque Foi foda Velho Foi foda Beleza Valeu aí Pessoal Até o próximo vídeo Caralho Eu perdi um dia de sono